Oi gente, tudo bem? Bom, estamos aqui tentando fazer uma live Vamos ver se a gente consegue Qualquer coisa, se vocês não estiverem me vendo, é só falar Depois de ver um monte de gente fazendo live Oi gente Eu só não estava conseguindo fazer pelo Facebook, mas fiz uma pelo Instagram E agora estou por aqui Não é num horário assim que todo mundo está acordado Porque eu sei que algumas pessoas estão dormindo em suas caminhas Mas eu estou por aqui Bom, vamos lá cantar um pouquinho Vamos cantar um pouco Cadê meu negócio, meu Deus? Cadê ele? Aqui Se vocês não estiverem me vendo, gente, é só deixar aí nos comentários, tá? Vou até aumentar um pouquinho aqui a altura da cadeira Para ficar mais alta e não parecer que sou tão baixinha assim Apesar de eu ser, né? Eu sei Nunca me deixou Eu sei Sempre estendo aqui comigo Contando o meu coração do que não é seu E eu sei Todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente Fundo no meu coração Que eu sou teu Ei, pai Olhando pra você me lembro bem Das mães que passei e que lutei aqui Pensando em estar sozinho e sem ninguém Por um quarto Mesmo não sozinho Não desanimei Pois sabias que cuidarias de mim Mesmo sem a merecer Me daria sua mão Tchururu Tchururu Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Lembrando o meu coração do que não é seu E eu sei Que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente Fundo no meu coração Que eu sou teu É, cantar de manhã é horrível, mas enfim É o que temos pra hoje, né? Olá, Eduardo Rodrigues Tudo bem com você, cara? Olá a todos que estão entrando por aqui Até eu movi ela aqui agora também Valeu a todos Bom, vamos mais uma música, né? Perdão, Senhor Perdão, Senhor Todas as vezes que eu menti Perdão, Senhor Tantas vezes que eu menti Perdão, Senhor Perdão, Senhor Perdão, Senhor Pelos males que causei Pelas coisas que falei Pelo irmão que eu julguei Perdão, Senhor Pelos males que causei Pelas coisas que falei Pelo irmão que eu julguei Piedade, Senhor Piedade, Senhor Tende piedade, Senhor Minha alma vem lavar O teu amor Piedade, Senhor Tende piedade, Senhor E liberta minha alma para o mundo Eu tô tão nova nesse negócio De ukulele, tá, gente? Não me engano Muito nova nesse negócio Uma música que... Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá doado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha Na manhã E mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já sumi pro Brasil Porque eu te amo Eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês Então, gente, eu tô péssima ultimamente Eu também tô com rinite alérgica Então isso contribui, né? Contribui bastante Minha rinite alérgica Deixa eu ver aqui os comentários de vocês Era uma vez? Hum, não é boa E tudo bem Obrigada, Maria Eu tô de péssima, muito péssima Também tive umas gripes aí no meio do mundo Não é coronavírus, é a gripe mesmo Ainda tô me recuperando Era uma vez Era uma vez Um dia Um dia Um dia que todo dia era bom Delicioso gosto E o bom gosto Deve ser feita de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia Em que escolhia ser vilão E acabava tudo em doce Banho quente E talvez um arranhão Não lembro da música mais, ó Dava pra ver A ingenuidade A inocência Cantando o tom Milhões de mundos E universos tão reais Contra a nossa imaginação Bastava um colo Um carinho E o remédio Era a vez de proteção Voltava a ser novo No outro dia Sem muita preocupação É que a gente Quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Dói bem menos Que o coração partido Dá pra viver Dá pra viver Mesmo depois de descobrir Que o mundo ficou mal É só não É só não permitir Que o joelho ralado Dói bem menos Que o coração partido Que o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado Dói bem menos E valeu pelo pedido musical Mauro Rocha Pronto Pronto Agora sim Tô olhando aqui Melhor agora Vamos pra outra música Pronto Essa aqui tá perfeita Se a vida fosse fácil Se a vida fosse fácil Como a gente quer Se o futuro a gente pudesse perder Eu estaria agora Eu estaria agora Eu quero mais Eu quero ser curado Já todo dia Obrigada Obrigada Bom, vamos lá Bom, vamos fazer mais uma música Aproveitar 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 esse momento Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente, vamos lá Gente, eu preciso melhorar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Jantar o almoço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Almoço Pronto Pronto Essa aqui é de Melim Fazendo muito sucesso por aí Mas agora eu vou indo Porque daqui a pouco Mamis me chamam para Comer Né? Mas eu agradeço a todos vocês Que estiveram fazendo parte Nessa pequena livezinha Que eu tentei fazer Mas eu estarei de volta Mais tarde Eu creio Lá para A noite eu acho que eu apareço Beijo para todos vocês E mais uma vez Obrigada